Galera, você quer ter um macon de Xbox, da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peso, poder, luxo? Falo com o meu parceiro NuneMods, pôr o seu contato bem na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Ativei pelo Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Galerinha, estamos com mais um vídeo do canal Maracão Gamer. Rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês, o novo método de como está passando Avenger para o amigo, beleza? Rapaziada, o glitch é fácil e não é fácil. Pro pessoal do PS4, acaba sendo um pouquinho mais fácil pra te bugar aqui na arena. Para o pessoal do Xbox One, é um pouquinho mais complicado rapaziada, mas dá pra fazer. Só tentar que dá certo. E quem tá me ajudando aqui rapaziada? Também aquele aqui desse meu parceiro Nune, é... Me ajudando aqui ó, rapaziada, como você pode ver, estou numa sessão sozinho, porque eu estou numa sessão comida livre, e meu amigo que vai me ajudar, está numa sessão de outra sessão com o Tchava Levy, beleza? Eu logo sou o Titano. Rapaziada, vamos acertar o Avenger, você e o amigo rapaziada, os dois tem que ter o Avenger, ok? Você que for passar, tem que ter o Avenger Mod, e o amigo pode ser o Avenger normal mesmo, beleza? Então, bem galerinha, vamos acertar, você ter o Avenger tem que ter o complexo. Qualquer complexo dá certo rapaziada, qualquer complexo dá certo, não tem um específico, qualquer complexo pode ser, beleza? Rapaziada, você tem o Avenger, você e o amigo tem o Avenger, e o complexo, perfeito, já dá pra fazer o list, já tá rapaziada? Perde a start aqui ó, configurações, controle. Galerinha, estão vendo, bem vamos acertar, a mira é diferente do amigo. Eu estou com o Mira livre assistida, e meu amigo Kakawan, salve Kawa, muito obrigado pela ajuda, está em outra sessão, com o Mira Travaleve, no logo do serviço titânico, beleza? Rapaziada, pressa, o cara que é chato pra caramba. Galerinha, vem aqui ó, fica de frente aqui, veja que o amigo está na sessão com o Travaleve, vai entrar no logo do serviço titânico, você vai seguir o amigo, voltou pro jogo, apareceu a mensagem ali embaixo, solicitando informações, você vai ali ó, seguiu o amigo já, apareceu solicitando informações ali embaixo ó, pra aparecer, retira pra direita, confirma os alerta, pede o amigo sair do serviço, rapaziada, é o seguinte, aperta 4 segundinhos aqui, conta 4 segundos e confirma rapaziada. Galerinha, você pode ver aqui ó, comeu, de primeira vez, não deu certo rapaziada, assim é normal, ele parar de primeira vez aqui ó, tem que ser, tem que ser bom, vamos lá então rapaziada, segunda vez, pra gente ver se vai dar certo. Encosta aqui na bancada, segue o amigo do titânico, o amigo fica no alerta, passa no titânico já, tá rapaziada, ele já vai ficando no alerta, passa no titânico, você vai seguir o amigo aqui ó, já tô seguindo já, pelo Xbox, pela pare, ou PS4, Xbox, qualquer um, funciona em todas as plataformas, beleza? Rapaziada, você vai seguir o amigo, apareceu solicitando informações ali embaixo, sentiu pra direita, e vai pedir pro amigo sair do titânico, esperar aparecer aqui ó, apareceu aqui embaixo rapaziada, solicitando informações, sentiu pra direita, amigo sair do titânico, você confirma tudo rapaziada, confirma nesse alerta aqui, conta 4 segundos de confirma rapaziada, 4 segundos de confirma, e se tudo deu certo, tenta aparecer na seção, sem minimapa, aí rapaziada, voltando pra seção ó, sem minimapa, já estamos 100% bugado, pronto pra pegar, pra passar o Avenger pro amigo, lembrando rapaziada, quem buca aqui na arena, é quem vai passar o Avenger, quem vai pegar o Avenger, não precisa bugar nada, você que vai passar, que precisa bugar, agora rapaziada, o amigo vai seguir você pra seção, ou você vai convidar o amigo, beleza? você não pode sair da seção, se você sair da seção, vai desbugar, beleza? O amigo matou aqui ó, vamos mandar o X1 pra ele, bateu o X1, mandou o X1 pro amigo, o amigo vai aceitar pelo celular o X1 ó, o Cauã aceitou já, perfeito rapaziada, apareceu aqui, bateu o X1, beleza, aqui é só pra gente conseguir, tá no complexo, eu vou no celular A, X, A, confirma X ó, A, beleza, pronto rapaziada, a gente abandonou o X1, perfeito, agora rapaziada, já estamos sempre sendo bugado já, pronto, vamos passar o Avenger para o amigo, o que a gente vai fazer agora, o seu amigo e você, vai lá para o complexo, não precisa ser necessariamente, o mesmo complexo, no meu caso aqui, o meu e do Cauã, coincidiu de ser no mesmo lugar, mas não precisa necessariamente, ser no mesmo lugar, tá rapaziada, pode ser complexo diferente, agora rapaziada ó, vou dar uma acelerada aqui, quando ele chegar no complexo, eu volto com vocês, beleza, bora lá então rapaziada, partiu, galera aí, chegando aqui no complexo, onde você pode ver, o amigo vai ficar aqui fora, você vai entrar no seu complexo, vamos entrar aqui ó, lembrando rapaziada, o amigo, vai pegar o Avenger, e vai ficar lá fora, ok, ele não bugou, não fez nada rapaziada, beleza, ele só juntou, a gente bugar só, vamos entrar aqui ó, apareceu outra opção aqui, perfeito, enter sozinho, enter sozinho, perfeito rapaziada, vamos esperar carregar aqui, olha lá rapaziada ó, chegou aqui no complexo, o que a gente vai fazer, vem aqui rapaziada ó, vamos entrar dentro da nossa Avenger, nesse Avenger lindo, puro white, com roda Benes, azul, vidro verde, tudo ó, na estampa cavira rapaziada, Avenger maravilhoso, eu tiro aqui na verde rapaziada, você vai apertar, vai ficar segurando o botão de acelerar, você segurou o botão de acelerar, você vai ver que vai dar uma bugada aqui ó, como você pode ver agora, os carros subiu, vai ficar segurando o botão de acelerar, você ficou segurando o botão de acelerar, o seu amigo que está lá fora, vai entrar no complexo dele, no complexo dele, rapaziada, que se tudo deu certo, vamos dar a tela do amigo aqui ó, pra vocês, rapaziada, o que o amigo vai fazer ó, ele vai entrar no complexo dele, e tudo isso, se tudo deu certo rapaziada, todos os amigos que estão no meu complexo, vai aparecer no complexo dele, no meu caso aqui ó, viu lá ó, apareceu tudo no complexo dele, agora rapaziada, ele vai entrar no Avenger nosso ó, lembrando, eu tô lá no Avenger ainda rapaziada, eu não saí do Avenger, eu tô lá dentro, eu tô acelerando, com o botão de acelerador ativo, eu não serei acelerador, ele vai entrar no Avenger aqui ó, deu um bug na primeira vez, entra de novo, perfeito rapaziada, ele vai entrar no Avenger aqui, ele vai me avisar, quando ele estiver no passageiro, ele me avisou, vamos, beleza rapaziada, o amigo que está no passageiro já, ele vai, a gente vai descer do Avenger, beleza, você que vai passar o Avenger, vai descer do Avenger, vamos descer aqui ó, desceu rapaziada, beleza, desceu aqui fora ó, perfeito, agora, você desceu do Avenger, o seu amigo vai pegar, automaticamente, o Avenger passa para o motorista, olha lá, espera lá, o camão vai passar para o motorista, agora que está descendo para ele lá, tem um bugzinho mesmo doido, demora um pouquinho mesmo, olha lá rapaziada, o camão vai passar para o motorista, sim rapaziada, sentindo para a direita, e faz qualquer aderação do veículo rapaziada, pronto, depois que está aderação do veículo, perfeito rapaziada, esse Avenger já é dele, aperta ali ó, sair do veículo agora rapaziada, aperta ali ó, sair do veículo, pronto rapaziada, quem vai pegar o Avenger, só faz isso, esse Avenger branco, já é dele, tá rapaziada, lembra rapaziada, faz um save, muda o trato, para não assistir o fecho ao jogo, para não dar problema, rapaziada, o vídeo foi esse, então, se você gostou do vídeo, arrepenta, não me botou de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e ativa o sininho de notificações, queria agradecer ao parceiro Nick, por me emprestar essa conta, para fazer o glitch rapaziada, a minha conta não tinha nem um Avenger mod, tem um bug lá, que eu perdi todos os Avengers, e o Nick, meu parceiro, ele emprestar essa conta, muito obrigado Nick, tamo junto, carinha, você que, você que, quer participar do sorteio, de uma conta full, com vários vergos mod, link no primeiro comentário fixado, conta linda, maravilhosa rapaziada, e você que quer participar, do nosso grupo no whatsapp, link no primeiro comentário fixado, fechou, muito obrigado K1, pela ajuda, muito obrigado Nick, tamo junto, meus parceiros, é nóis, e é isso rapaziada, até o próximo vídeo,